Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chegou às três horas da manhã de hoje à Brasília. Ela estava em Bruxelas, na Bélgica, onde participou da reunião de cúpula entre Brasil e União Europeia. A presidenta não tem compromissos oficiais marcados para o dia de hoje. E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, divulga daqui a pouco a campanha para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS para o carnaval deste ano. E outra campanha que vai ser lançada hoje, também com foco no carnaval, é a campanha de trânsito, que será divulgada no começo da tarde de hoje pelo ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Segundo informações do governo, o carnaval é o período onde mais é registrado acidentes nas rodovias federais. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. 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 Obrigado.